Bom, eu já tive a oportunidade de tocar com o Rafael Ferrari, algumas vezes, e quando ele me falou desse projeto do Bandolim Campeiro, eu achei, poxa vida, que legal, oportuno, porque eu pelo menos não conheço, desde que eu comecei a tocar um trabalho específico com o Bandolim na música gaúcha, na música campeira. Então, falei para ele, pô, toca adiante, conta com a gente sempre, é uma ideia maravilhosa. Baita projeto! Legenda Adriana Zanotto